Olá você, querido inscrito no canal, olá você, investidor de XRP, saudações de acordo com o horário que você recebeu este vídeo, André Renato aqui. Seja bem-vindo ao portal XRP, XRP em 5 minutos ou menos. Agora eu trago para você uma matéria da presidente da Ripple, afirmando que o ciclo de hype no mercado de criptomoedas não vão mais existir. Vamos ver o que ela traz para a gente? Vamos ver aqui. Vamos lá. O presidente da Ripple prevê o fim dos ciclos de hype especulativos em 2024. A presidente da Ripple, Mônica Long, compartilhou sua opinião sobre o que o futuro reserva para a criptografia em 2024, enquanto ela projeta o fim dos ciclos de hype. A escrita foi Godfrey Benjamin, 12 horas atrás. Atualizada 12 horas aqui em CoinGate. Ok? Então vamos lá. A medida que 2023 chega ao fim e o novo ano se aproxima, a empresa de pagamentos criptográficos Ripple Labs, Inc., pediu a alguns de seus executivos que opinassem sobre suas ideias para a próxima temporada. Desta vez, a presidente da Ripple, Mônica Long, foi abordada para dar suas previsões criptográficas para 2024. Mônica Long sobre tendências criptográficas para 2024. O presidente da Ripple está confiante de que 2024 será o fim dos ciclos de hype especulativos que definiram os altos e baixos da indústria desde a invenção do Bitcoin. Ela acredita que isso será alcançado antes do próximo verão criptográfico. Nós, como indústria, quebramos o ciclo ao preparar as bases para a utilidade no mundo real em escala, o que implica soluções para conformidade, usabilidade e integração com sistemas existentes. O maior avanço em 2024 será a conformidade pioneira para finanças descentralizadas, acrescentou Long. Em seguida, ela discutiu o tema conformidade e transparência, enfatizando a necessidade de que a indústria criptográfica vá aderir à regulamentação. O executivo da Ripple explicou que isso é fundamental para proteger os investidores e reconquistar sua confiança após a implosão de vários exchanges de criptomoedas em 2022, incluindo BlockFi, FTX e Celsius Network. Dado este esforço em direção à conformidade, Long espera que o setor criptográfico construa tecnologias mais inovadoras que atendam à conformidade regulatória. Ela sugeriu a necessidade da indústria desenvolver um kit de ferramentas concebido para facilitar a conformidade em um ecossistema descentralizado. A integração da blockchain com as finanças tradicionais tem sido um tema-chave de discussão entre os principais participantes da indústria, com os bancos temendo que a criptografia esteja aqui para levá-los à extinção. No entanto, Long pareceu que o blockchain não substituirá os bancos, mas sim a criptografia ajudará a melhorar o sistema financeiro. Além de Mônica Long e outros líderes da Ripple, incluindo o CLO Stuart Alderoth, também deram suas projeções para o próximo ano. Alderoth prevê o fim do processo Ripple versus SEC, no mesmo tempo que prevê que o ecossistema criptográfico receberá mais interferência dos legisladores dos Estados Unidos da América. Papel da Ripple Labs no mundo fintech. XRP, a moeda digital intimamente relacionada ao Ripple, já está agindo no que diz respeito à introdução de novas tecnologias inovadoras, especialmente devido à sua capacidade de facilitar liquidações transfronteiriças. Da mesma forma, XRP Ledger é reconhecido por seus funcionários de alto nível, tornando-o uma das primeiras escolhas para empresas e governos, pretendendo aprimorar seus projetos de criptografia. A República do Palau recentemente passou para a próxima fase do desenvolvimento de sua stablecoin em conjunto com XRP Ledger. Mais utilitários para esses protocolos, baseados em Ripple, são esperados em 2024. Então, pessoal, segundo Mônica Long, presidente da Ripple, 2024 vai marcar o fim dos raibes especulativos em criptomoedas. Eu já venho falando isso há algum tempo, né? A criptomoeda sairá da especulação e da manipulação para entrar no mundo da usabilidade e aplicabilidade no mundo real. E você? O que você acha disso? Hoje nós vamos ter uma live para você discutir isso comigo. Esteja na live hoje, a partir das 20 horas, ok? Para a gente discutir todos os assuntos que eu estou colocando em pauta aqui no portal XRP. Grande abraço para você. Espero que você tenha curtido esse conteúdo. Se não for inscrito no canal, se inscreva. Dá um like nesse vídeo, por favor. Compartilha esse vídeo para você me ajudar a mexer no algoritmo do YouTube para que o vídeo seja mais visto e o canal tenha mais visibilidade. Você vai me ajudar muito nisso. Eu te agradeço bastante. Lembrando que esse vídeo tem caráter informativo e educacional. Aqui jamais será dado uma indicação de compra ou venda de criptoativo, ok? Um grande abraço. Graças pela presença. Graças por me emprestar seu tempo, que é o seu bem mais precioso. A gente se vê na jornada. Tchau, tchau.